Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer Mano, só eu sei Vamos de novo Aí ele fica piscando, velho Precisa trocar de marcha, tá ligado? E vamos mostrar as cores aqui que ele tem Começando pra mais um vídeo dessa vez, mano Tô trazendo um conteúdo pesado aí pra vocês mesmo aí, ó O pessoal aí que tá falando assim Mano, quantas cores tem seu Contagiro, né, mano Quantas cores tem seu Contagiro Ele pisca mesmo na hora da troca de marcha, mano Eu vou mostrar pra vocês as cores que tem aqui, mano O bagulho é chave, mano O bagulho é chave demais Eu tô curtindo demais isso aqui, mano Tá economizando combustível do caramba Porque vocês sabem aí que o Contagiro Ele serve pra trocar a marcha no tempo certo do motor Então eu tô curtindo demais isso aí E eu vou mostrar pra vocês aqui, mano As cores que ele tem, como que funciona Eu vou mostrar também o Shift dele piscando ali Pra vocês verem que cor que pisca É mó top, mano, o bagulho Eu vou gravar ainda de noite Não deu tempo ainda de gravar de noite Mas eu vou gravar Então fica de olho aí no canal Já já a gente tá levando o carro no mecânico também lá Porque o Voyageira vai ficar internado, tá ligado? Então fica ligado aí Vamos mostrar ali o Contagiro pra vocês ali E é isso aí, mano Vamos que vamos Já vamos deixar um like, galera Vamos esquecer de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra galera aí Pra chamar a galera aí Pra vir dar um rolê pesado com a gente aí E é isso aí Vamos mostrar os Contagirinho Chave, mano Então, mano, como vocês sabem aí, mano O Contagirinho é esse aí, né Que a gente colocamos aí no Voyage, né É bem chave o bagulho E tamo aí com o Voyageira Volanteira da Surf, né O Contagiro ali Eu curti demais isso aqui, velho Curti demais esse painelzinho agora Do Contagirão ali, né O volantinho da Surf Ficou top, mano Ficou chave Essas coisas aqui Esses acessórios Foi feito pros quadrados mesmo, mano Eu curto demais isso aqui E a gente vai mostrar as cores ali Do Contagiro ali pra vocês É, o pessoal que tá curioso, mano Olha lá Ele dá a meia volta, né Quando liga É bem chave o negócio Ele dá a meia volta E quando você liga, mano Quando você liga aqui, ó Que nem eu Vou ligar o carro Pera aí Aí eu liguei o carro, mano Antes o RPM aqui não tava mexendo Agora tá, né Aí você acelera Eu coloquei pra pintar no 3, ó Aí ele já pisca, mano Tá ligado? Vamos de novo Aí ele fica piscando, velho Se eu trocar de marcha, tá ligado? E vamos mostrar as cores aqui que ele tem Ele tem essa cor aqui, ó O branco, né Ele tem o amarelo Que é bem chave, mano É da hora mesmo que fica o vermelho ali, tá ligado? Tem umas cores aqui de noite Ela não pega vermelho aqui Ela fica meio apagada E aí tem esse rosa Esse rosa aqui é roxo? Eu acho que é roxo É, eu uso bastante ele Eu acho bastante da hora Bastante top, mano E essa cor aqui, o azulzão É bem louco também o negócio Bem chave Aí tem o amarelão de novo O azul, né Aí tem o verde, né Tem o verde que é muito louco também Aí tem o vermelho É chave também demais Eu curto também Aí verde de novo O azul forte, né Aí volta todas as outras cores São sete cores Aí tem essa opção aqui, mano Aqui tá desligado, né Tem essa opção aqui Que ele fica mudando de cor, né Ele muda sozinho, tá ligado? É muito louco o negócio, mano Aí o shift fica piscando, tá ligado? Mó louco o bagulho Eu tô curtindo demais isso aqui Goiageira, mano Olha aí como que fica com as cores Que chave Eu vou tá gravando de noite também Aí vamos fazer um vídeo chave Pra vocês É... E depois que voltar do mecânico, mano Que tal com o amortecedor ruim Aí a gente vai tá fazendo Aí vai tá mexendo Primeza? Então esse aí é o contagiro, mano Tô mostrando pra vocês Como que é O bagulho é chave demais Tem várias cores De noite o negócio Fica top demais Fica piscando Pisca na hora certa Pra trocar de marcha E é isso aí, mano É sonho e realizações Que a gente conseguiu aí Até agora O volantinho da surf Que foi demorado pra caramba O contagirinho também Que demorou pra caramba também Tudo que tá nesse carro Que demorou Tudo foi lutado Suado E é isso aí, mano Vamos que vamos Eu espero que vocês tenham gostado aí Vamos deixar o like Compartilhar pra galera aí Se inscrever no canal, né? Se inscrever no cavalo Atirar o sininho aí Pra receber todas as notificações de vídeo E é isso aí, mano Logo, logo a gente vai tá trazendo Uns vídeos pesados aí pra vocês Firmeza, galera? Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui!